Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui nesse jardim, nesse canal, mais uma vez. Sou muito grata a todas vocês que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui e percebo que os inscritos aumentaram. Agradeço a todos vocês de coração. E hoje quero compartilhar com vocês a experiência que eu já tive com raízes aéreas nas suculentas. Se sempre vejo como um problema ou não. E se você já gostou desse conteúdo, já deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou amiga que também gosta de suculentas. Se inscreva aqui no canal e solta a vinheta. Raízes aéreas ou expostas é um sinal de alerta, mas nem sempre são um problema. Trouxe esses dois eônios para mostrar para vocês. Eu fiz um replante recentemente. Estão com essa coloração incrível aqui. Olha só o quanto eles estão bonitos. E dá para perceber que a planta está bem. Mas porém está soltando essas raízes aéreas. Então por isso que ela não é um problema. Aqui ela é a solução. Porque ela está soltando essas raízes. Porque essa copa aqui ela cresceu. E essas raízes é para dar um apoio na planta. É para ela sustentar a planta. Então por isso que nem sempre essas raízes aéreas vai ser um problema aqui no cultivo das suculentas. O que você vai ter que observar é se a planta está bem. Então esses dois eônios aqui eles estão maravilhosos. Olha só o quanto eles estão bonitos. Então aqui eles não é problema. E aqui eu trouxe essa calanque. Que elas estavam assim olha só. Com essas raízes aéreas. Querendo se sustentar em algo e não tendo em que. Então por isso que eu já fui ali e fiz o replante. Mas aqui eu estou percebendo que a calanque está bem. E eu estou gostando desse vaso como está. Então por isso que eu vou deixar assim. E aqui também esses seduns aqui. Eu percebi que soltou várias raízes aéreas. Olha só bem de perto. E eu estou percebendo que as rosetinhas dele está bem. E o que eu posso fazer no máximo aqui é colocar um substrato. Porque normalmente quando a planta solta raízes aéreas ou expostas. Ela está precisando de água, terra, sustentação ou nutrientes. No caso aqui dá para perceber que ela no máximo que está precisando aqui é de substrato. E aqui trouxe essa mauna espanhola. Olha só como ela está gigantona. E essa mauna aqui, devo admitir para vocês que é o meu maior problema nesse momento. O porquê que ela é o meu maior problema? Porque eu estou percebendo que ela está soltando essas raízes aéreas aqui. Olha só, o sol está pegando ali. Não está tão bom para mostrar para você. Eu poderia colocar um substrato aqui, porque pode estar faltando nutrientes ou substrato. Mas porém não posso, por causa desses bebezinhos que estão vindo ali. Vou colocar um pouquinho de substrato. Para ver se melhora o desenvolvimento desses bebezinhos. Para assim que eu conseguir tirar eles, colocar substrato até mais aqui em cima. E muitas pessoas podem perguntar para mim, olha, por que você não encheu o vaso? É que esse caule foi alongando e eu percebi que a planta estava bem. Então por isso que eu fui deixando. E agora o próximo passo a eu fazer ali é colocar o substrato. Aqui eu já percebi recentemente que essa chocolate Ruffles, ela não estava bem. Fui dar uma olhada e percebi que ela está com esse monte de raiz aérea aqui. Então o que eu vou ter que fazer é colocar substrato aqui. Porque como já disse, é falta de nutrientes e até mesmo de substrato também. E eu percebi que ela não estava bem, porque essas folhas aqui, ela não está tão durinha. Ela está bem molenga, olha só. Diferente dessa daqui que ela está mais durinha. Então por isso que eu percebi que essa planta está precisando fazer algo para ela dar uma boa desenvolvida. E a próxima planta que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Provavelmente as raízes aéreas que tem nessa planta é por causa de água. Ela cresceu, aqui esse caule ficou alongado. Eu não fiz a rega porque percebi que começou a soltar essas raízes. E fui deixando, ela foi desidratando e foi soltando mais raízes. Então aqui provavelmente é falta de água. E eu vou ter que cortar aqui, olha só. Para resolver esse problema e fazer um replante. E aqui da mesma forma. Saiu esse monte de raiz. E eu vou ter que fazer essa decapitação para resolver esse problema. Normalmente para resolver o problema quando tem raízes aéreas nas suculentas. Você vai ter que fazer o replante. Vai trocar o substrato e fazer um novo vaso. Para elas se desenvolverem caso você não tenha a certeza do que a planta está precisando naquele momento. E recentemente eu assisti um vídeo da Elaine Lino que eu achei muito interessante. Ela disse que tem dois tipos de raízes. Há pivotantes, que é quando você tem que usar um vaso bem fundo, que é no caso dos cactos. É uma dica bem legal. E também tem as raízes fasciculatas, que é quando você precisa utilizar um vaso largo. Que é no caso aqui dos eônios, no caso das equevérias. Então são dicas bem legais aí que a gente vai pegando e a gente vai aprendendo com o tempo. E não esquecer que normalmente quando acontece isso com as plantas. Elas estão em busca de terra, de água, nutrientes ou até mesmo de apoio. E não esqueçam de deixar nos comentários aqui, caso tenha uma dica diferente das raízes aéreas. Decidi mostrar para vocês o que eu fiz um dia depois de eu ter feito o vídeo. E o resultado de como ficou as plantas. Essa daqui eu fiz exatamente o que eu disse que eu ia fazer. Coloquei mais substrato no vaso, tampou todas as raízes aéreas. E de ontem para hoje choveu e eu percebi que já deu um bom resultado. Olha só, as folhas não estão mais molengas. Então ela agora só vai desenvolver. E essa daqui eu tinha dito que eu ia colocar um pouquinho de substrato. Mas decidi fazer a decapitação, deixei o caule aqui ao lado da planta e já fiz um replante aqui. Agora ela também vai desenvolver. E essas outras duas aqui, cortei o caule que estava alongado com as raízes aéreas, né? E já fiz um replante. Agora elas só vão melhorar daqui para frente. Quando a gente percebe que tem algum problema aí de raízes aéreas, se você tem dúvida no que se deve fazer, para você não ter erro, o correto é fazer um replante. Igual eu já fiz aqui. Essa daqui estava bem desidratada. Também já fiz o replante, já reguei. Agora esperar para ver o resultado daqui a alguns dias. E aí pessoal, gostaram de saber sobre a minha experiência com raízes aéreas nas suculentas aqui nesse jardim. Eu gostaria também que você deixasse a sua experiência com raízes aéreas aqui nos comentários, porque eu sei que tem muitos inscritos que gostam bastante de observar os comentários. Então por isso, não deixe de comentar. E também eu respondo todos os comentários. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Ah, e também não quero esquecer de falar para você que não participou do vídeo que vai concorrer a 40 espécies de suculentas. Já vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto